Beleza galera, tão iniciando mais um videozão top no canal do Luke, amassa no like família E quero comentar com vocês aí hoje sobre o Elite X galera, nossa série de carros tops aí Que poderiam vir com o jogo ou que vai vir adicionado, vai ser adicionado futuramente lá no jogo galera Carros que combinam com o estilo do Elite X, Street Racer galera, que vai ser o novo jogo aí do Seb Games família Então já vai amassando no like, vamos começar aí galera Fazemos que a gente não faz um vídeo desse aí, vamos começar por qual carro aí galera? Nissan R34 galera, o carro aí do Renato Garcia, o que vocês acham desse carro galera? Ele se encaixa no jogo aí, ele ficaria top, esse Nissan é totalmente esportivo galera Esse vai ser um vídeo bem rápido, que eu quero trazer esse carro aí pra vocês, certo? Essa opinião e quero que vocês deixem nos comentários galera, beleza? Então é isso galera, terceiro vídeo do DJ, obrigado por quem assistiu até agora, certo? E essa é a opinião do Luke aí, eu acho que esse carro ia ficar muito show no jogo, certo? Como aí o 350Z também ia ficar perfeito no jogo O R34 aí ia cair como uma luva, certo família? Então acompanha a série de vida real do Elite Motovlog que tá top Será que esse carro que a gente tá utilizando hoje no jogo aí vai ser o carro escolhido galera pra vida real? Não sei hein, essa Audi aqui é muito top galera, dá uma atenção Só faltou os bancos, um caramelo e um tetinho solar nela Tamo junto família, fiquem com Deus e até o próximo vídeo